Galera, no vídeo de hoje vai ser uma dica bem rápida. Eu vou te ensinar como que você pode fazer aí mesmo na sua casa pra regular o freio a disco hidráulico da sua bicicleta. Olá pessoal, eu sou Moisés Neyron, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Primeiramente, quando é que eu sei que eu preciso regular aqui a pastilha, que ela tá fora? Olha só, um dos sinais é esse aqui, é ver se vocês conseguem escutar aí. Olha só. A pastilha arrastando no disco sem estar freado. Pode parecer pouca coisa pessoal, mas não é. Sempre que você vê esse tipo de coisa acontecer, assim que você tiver a oportunidade, dá uma atenção. Pega a chave Allen, e aí aqui tem dois parafusinhos aqui, tá? Tudo bem que a sua bike pode variar do modelo da minha, mas isso aqui é regra pessoal. Um parafuso em cima, um parafuso embaixo. Então a gente vai afrouxar esses dois parafusos. Lembrando que quando eu for afrouxar os dois parafusos, eu tenho que afrouxar eles de igual pra igual. Então um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo. Olha só como é que eu vou fazer. Primeira voltinha aqui. Ó, uma volta, agora uma volta embaixo. Por que pessoal? Isso é pra gente não correr o risco de danificar a peça. Ó, já tá frouxinho aqui como tem que tá. O próximo passo agora é eu segurar a manete de freio aqui da frente. E agora eu aperto aqui onde está. Ó, eu aperto novamente os parafusos na posição que ficou. Assim. Lembrando que pra apertar a mesma coisa. Um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo. Apertei um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Pra que ele vá de forma bem uniforme, tá bom galera? Bom, apertei, soltei o freio. Vamos ver como é que ficou. Ô, maravilha. Fechou galera, ó. Nem um barulhinho. Silêncio. Silêncio. Perfeito. Caso você repita o processo uma, duas vezes, até três vezes e ainda assim não funcionou. A próxima sugestão é você fazer praticamente o mesmo procedimento. Só que você não afrouxa o parafuso 100%. Você deixa ele mais ou menos apertado aqui. Ou seja, deixa ele semi-apertado. Isso pra que a pinça não fique tão frouxa. E aí você vai fazer esse ajuste manual galera. Com ele meio frouxinho aqui vocês vão ajeitando aqui a pinça. E girando a roda devagarzinho até perceber que parou de encostar no disco. Parou de encostar, você segura bem firme aqui sem soltar e vai apertando novamente o parafuso. E por último, se nenhuma dessas alternativas funcionar, você confere pra ver se o seu disco aqui não tá com algum problema. Não entortou, não empenou. Se isso acontecer, aí não tem o que fazer e você não vai conseguir resolver isso em casa. Eu indico que você leve uma assistência técnica aí. Uma assistência especializada como a Ciclis Bike Shopping, por exemplo. É uma loja parceira aqui do nosso canal. Entende tudo de mecânica de bicicleta. Essas dicas todas aí eu costumo aprender com eles também. Algumas eu compartilho com vocês. Outras, lógico, é claro, não tem como a gente compartilhar. Porque aí somente um profissional capacitado que faz, como um caso desse de um disco empenado, por exemplo. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui. E se vocês gostaram realmente, deixem um comentário e um like aqui nesse vídeo pra eu saber. Confere sua inscrição no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.